E olha pessoal, São José do Rio Preto adiantou o calendário de vacinação contra a Covid-19 acompanhando o governo do estado, tá? Hoje, idosos com 67 anos e os profissionais de educação já podem se vacinar. A fila dobrava o quarteirão no drive-thru montado no recinto de exposições em Rio Preto. O local é destinado para idosos a partir de 67 anos receberem as doses. A dona Graça é um deles e chegou cedo para receber a vacina. Um ano esperando esse momento, um ano. Ai, parece mentira, né? Feliz. Emocionada. Nesta lista de grupos prioritários, também começaram a receber as doses hoje os profissionais da educação pública e particular a partir de 47 anos na Swift. Mais de 2.800 pessoas devem ser vacinadas em Rio Preto. É muito importante esse passo para os profissionais da educação. Muito importante mesmo, muito feliz de estar aqui. Isso daí me deixa muito feliz, porque logo, logo, se Deus quiser, nós vamos voltar para a sala de aula. Segundo a gerente de imunização, esses profissionais precisam apresentar documentos específicos na hora da vacinação. É importante que esse profissional da educação tenha feito o cadastro no site do Vacina Já Educação e seu cadastro autorizado pelo diretor da escola. Isso gera um documento que deve ser apresentado no ponto de vacinação. Só serão vacinados os profissionais que apresentarem esse documento junto com o documento de foto, com foto e o CPF. E a recomendação é que esse profissional se vacine na cidade que ele trabalha. A vacinação para idosos de 67 anos e profissionais da educação foi adiantada, já que o município recebeu novas doses. Foram mais de 11.500 da Coronavac e 4.000 doses da vacina AstraZeneca. Aqui em Rio Preto nós definimos que seria melhor já começar no sábado, porque na segunda-feira a gente tem quase 6.000 idosos de 72 a 74 anos agendados para a segunda dose de Coronavac. O objetivo então é estar adiantando essa vacinação para reduzir a aglomeração nas unidades de saúde. Todos que recebem a vacina contra o Coronavírus sentem mais esperança por dias melhores. Vamos voltar a trabalhar. Muito importante, né? Mais segura, né? Estava ansioso? Poxa, todo mundo, quem não está? Todo mundo está esperando esse momento. Exatamente, é uma ansiedade que está realmente ocupando a vida de milhares de pessoas aqui no nosso país. Mas é sempre importante ressaltar, pessoal, depois que a pessoa toma a primeira dose, ela ainda não está imune à doença, viu? Ela tem ali um intervalo de pelo menos 3 semanas, mais de 20 dias ali para a Coronavac e da AstraZeneca, que o intervalo é um pouco maior, recebe a segunda dose e depois, só quase um mês depois da segunda dose, é que vai estar imune. Por isso que é tão importante, mesmo depois da vacina, continuar tomando os cuidados aí necessários nesse momento tão importante, viu? A vacinação para pessoas com 67 anos segue até às 5 da tarde de hoje no Recinto de Exposições de Rio Preto. Os profissionais de educação também são vacinados até às 5, só que na Swift. Em Prudente, a vacinação dos profissionais de educação, acima de 47 anos, começou hoje cedo também com grande movimento. A imunização é realizada no Centro Municipal de Especialidades, localizada em frente ao PS do Hospital Regional, tá, pessoal? Foi montada uma tenda aí no local, onde os professores recebem uma senha e aguardam aí para ser atendidos. O município recebeu 1.400 doses e hoje a vacinação segue até às 3 horas da tarde, combinado? Em Arassatuba, o calendário foi mantido e a vacinação começa na próxima segunda-feira.